Membros do Executivo vindo aqui nesta casa, ganhando na Secretaria de Educação para vir aqui gritar vereador. Membros do Executivo, indo nas redes sociais, achincalhando vereador e ganhando área em área pública, como é o caso da presidente do Coman, que vendeu e achar que isso vai me pautar. Não pauta não. Isso não me pauta não.